Galera, é o seguinte Pessoal, é isso aí, mais uma entrega aí turbo Entrega rápida, né? Então, vamos ver aí Não, é virando ali, ó Salve galera, dê uma pausa no vídeo Só pra fazer esse convite pra você Você que não é cadastrado ainda na Uber Eats Então não perde tempo, eu vou deixar o link na descrição O link de convite aqui do canal Com esse link, a sua aprovação é rápida Prática e garantida aqui pelo canal, tudo bem? Então se você tiver alguma dúvida É só deixar lá nos comentários Aí pessoal, já chegamos aqui na entrega Aí ó Aí ó, tem que trocar o código ali ó 19.03 Aí ó, tem que esperar aqui ó E já já volto aí quando o tempo já acabando Tá aí pessoal, o tempo já tá acabando aqui Reloginho aqui E aqui ó, viu ó Se é a opção de terminar em série ou em 35 meses Terminar em série e... Para tocar também Pô Musica Busca Pô ir encerrada A taxa mudou Isso aí pessoal Tchau, tchau.